O Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Nos falta apenas a união. A política nasce agora com o exemplo das bancadas das mais variadas filiações político-partidárias, que conseguiu essa grande obra com recursos e grande parte lá de emendas parlamentares. Mas contamos também com o trabalho, com a dedicação e com o amor do povo de Macapá e do Amapá para construir essa obra maravilhosa que é esse aeroporto. O aeroporto de primeiro mundo, que abrirá cada vez mais as portas desse Estado para o turismo, para o comércio e para a integração. Legenda Adriana Zanotto